Fala, galera! Hoje é quinta-feira. Vamos para a nossa aula de produção de texto de hoje? Então, vamos lá! Livro, ângulo, página 245. O tema é Refresque-se no calor. Na verdade, nem tá fazendo tanto calor assim, né? Mas vamos ver aí, ó. Para se refrescar no calor, cada um faz o que pode. Tem gente que gosta de se refrescar tomando banho de piscina, quem tem piscina em casa. Outros vão para a praia, outros tomam banho de mangueira, que é bem legal, ou banho de chuveiro mesmo, não é? Então, vamos lá, ó. Vamos olhar aí na página o que cada personagem da turma da Mônica, nossa turma preferida, faz para se refrescar. Vamos olhar? Ó, acompanhe a leitura da tira com a professora. Tia, mas a gente vai ler o quê? Na verdade, não tem nada escrito aí. A gente vai interpretar a tirinha, tá? Como outras atividades que nós fizemos aí para trás. Vamos lá, ó. Cebolinha está se refrescando com o belo de um banho de rio. Mônica tomando um banho de chuveiro. Xaveco tomando um banho de banheira. E Cascão, que tem medo de água, está na frente do ventilador, não é? Então, vamos lá, ó. O que cada personagem da turma está fazendo? A gente falou agora, né? Eu falei agora com vocês. E você? O que você costuma fazer para se refrescar? O que você faz? Em sua opinião, qual personagem está se refrescando de maneira adequada? Qual personagem vocês acham que está se refrescando de maneira certa, adequada? Agora, vamos para a produção de texto. Já quem enviou uma folhinha para vocês, essa folhinha vocês podem colar no caderno de produção de texto, ok? Lembrando que, produção de texto. O texto tem que ter um título, cada um vai escrever o seu título, e cada um vai escrever a sua história, ok? De acordo com as tirinhas que estão aqui em cima, ó. Agora, escreva em uma folha avulsa essa história. Conte com a ajuda dos colegas e da professora. Como está cada um na sua casa, vocês vão contar com a ajuda do papai, da mamãe, ou de quem estiver com você em casa, tá bom? A criatividade, quem vai pensar o texto todo, são vocês, crianças, tá? O papai e a mamãe podem ajudar, né? Ver se tem alguma palavrinha escrita errada, tá bom? Preste atenção na letra, hein? Quero letra bonita. Tem gente que não está fazendo letra bonita, não. Eu estou recebendo atividade aqui que está com letra grande, hein? Vamos lá. Vamos voltar à tirinha. Primeira coisa. A gente já falou o que cada um está fazendo, não é? Depois. Qual é o período que mais a gente sente calor? Que a gente mais sente calor? Verão, inverno, outono, primavera? Aí vocês vão começar escrevendo o textinho de vocês. Como a gente começa a escrever? Era uma vez, uma turma muito legal, a turma da Mônica. Cada um vai escrever do seu jeitinho, com a sua criatividade, tá? Vocês vão interpretar as tirinhas que estão aqui. A tirinha que está aqui, tá bom? Vão fazer um texto de acordo com as imagens que estão aqui. Escrever o nome de cada um, escrever o que eles estão fazendo, Por que que eles estão fazendo isso, tá bom? Por que que Cascão está com ventilador, por que será? Eu falei lá no início. Então, cada um vai inventar a sua história. Outra coisa. A história tem algum robô? Falou de robô aqui? Mostrou algum robô? Alienígena? Tem nada disso, né? Então, tem que interpretar o que está aqui. Um beijo e até a próxima.